Capítulo 4 As Placas de Latão Lei disse a Nefe que o Senhor queria que ele e seus irmãos voltassem a Jerusalém. Eles deveriam conseguir as placas de Latão que estavam com um homem chamado Labão. As placas de Latão eram registros importantes. Falavam sobre os antepassados de Leí e continham as palavras de Deus reveladas pelos profetas. Lamã e Lemuel não queriam voltar para buscar as placas de Latão. Eles diziam que seria muito difícil. Eles não tinham fé no Senhor. Nefe desejava obedecer ao Senhor. Ele sabia que o Senhor ajudaria ele e seus irmãos a conseguir as placas que estavam com Labão. Lamã, Lemuel, Sam e Nefe voltaram a Jerusalém para buscar as placas de Latão. Lamã foi à casa de Labão e pediu-lhe as placas. Labão ficou zangado e não quis entregar as placas de Latão a Lamã. Labão quis matar Lamã, mas Lamã fugiu. Lamã contou a seus irmãos o que havia acontecido. Ele estava com medo. Queria desistir e voltar para junto de seu pai no deserto. Nefe disse que não voltaria sem as placas de Latão. Disse aos irmãos que eles conseguiriam as placas se tivessem mais fé no Senhor. Nefe e seus irmãos voltaram à sua antiga casa em Jerusalém. Pegaram o ouro e a prata que tinham para trocar pelas placas. Eles mostraram suas riquezas a Labão e perguntaram se ele queria trocá-las pelas placas de Latão. Quando Labão viu o ouro e a prata, tomou tudo para si e expulsou Nefe e seus irmãos. Labão ordenou a seus homens que matassem os filhos de Leí. Nefe e seus irmãos correram e esconderam-se em uma caverna. Labão ficou com o ouro e a prata deles. Lamã e Lemuel ficaram zangados com Nefe. Bateram em Nefe e Sam com uma vara. Um anjo apareceu e pediu a Lamã e Lemuel que parassem. O anjo disse a eles que o Senhor os ajudaria a conseguir as placas. Ele também disse que Nefe seria o líder de seus irmãos. Nefe pediu a seus irmãos que tivessem fé no Senhor e que não tivessem medo de Labão e de seus homens. Nefe incentivou-os a voltar a Jerusalém. Naquela noite, os irmãos de Nefe ficaram escondidos do lado de fora da muralha, enquanto Nefe entrava disfarçadamente na cidade. Ele foi à casa de Labão. Ao aproximar-se da casa de Labão, Nefe viu um homem bêbado caído no chão. Era Labão. Ao ver a espada de Labão, Nefe apanhou-a. O Espírito Santo disse a Nefe que matasse Labão. Mas Nefe não queria matá-lo. O Espírito Santo pediu mais uma vez a Nefe que matasse Labão e que levasse as placas. A família de Leí precisava das placas para aprender o Evangelho. Nefe obedeceu ao Espírito Santo e matou Labão. Depois vestiu as roupas e colocou a armadura de Labão. Nefe foi à casa de Labão e encontrou Zorã, o servo de Labão. Nefe parecia-se com Labão e falava como ele. Ele ordenou a Zorã que fosse buscar as placas de Latão. Zorã pensou que Nefe fosse Labão e entregou-lhe as placas. Nefe ordenou a Zorã que o seguisse. Lamã, Lemuel e Sam viram Nefe voltando e ficaram com medo, pois pensaram que fosse Labão. Eles saíram correndo, mas pararam quando ouviram a voz de Nefe chamá-los. Zorã percebeu que Nefe não era Labão e tentou fugir. Nefe o segurou e prometeu não lhe fazer mal se ele o acompanhasse ao deserto. Zorã concordou em ir com ele. Nefe e seus irmãos pegaram as placas de Latão e voltaram para junto de Lei e Saria. Eles entregaram as placas de Latão à Lei. Lei e Saria ficaram muito felizes ao ver que seus filhos estavam a salvo. Todos alegraram-se e agradeceram a Deus. Lei leu as placas de Latão. Elas falavam a respeito de Adão e Eva e da criação do mundo. As placas continham as palavras de muitos profetas. Lei e Nefe ficaram felizes por terem obedecido ao Senhor e conseguido as placas de Latão. A família de Lei guardou as placas para levá-las na viagem e assim ensinar aos filhos os mandamentos registrados nelas. Lei e Nefe ficaram felizes.